E que compa que nós faz agora? Uma compa legal aí. Será que nós faz a do 100 kills? Esse dos 100 kills aí a gente ia se divertir, hein? Ia mesmo. Ia ter que pegar uns bonecos pancada de matar. Quer fazer 100 kills então, mano? Eu lanço um bike. 100 kills no game? 100 kills no game. Bike, cartos, banhe o carto. 100 kills no game? Nós tem que fazer 100 kills, véi. Então é assassino, né? Tem que banir campeões que revivem, tá ligado? Essas paradas aí que atrapalham a gente. Não, se eles reviverem, nós mata mais, pô. Tem que deixar... É verdade, né? Verdade, verdade. Eu tinha a Férias Bot aí, mano. Eu vou engolir esses caras, mano. Mano, cada um assume o compromisso de fazer sua parte desse jogo? São 20 de cada, mano. Cada um mata 20 de cada. Não é tão que tá suave. É só matar cada um de lá quatro vezes, mano. Explica pra galera então, Galinho. Qual que é o nosso objetivo aqui nessa comp? Nosso objetivo, rapaziada, é matar 100 bonecos antes deles conseguirem dar FF, mano. 100 bonecos pro nosso time sem morrer nenhuma vez. 100 kills. Caralho, agora que eu fui parar pra ver, viado. Aí vai ser difícil, véi. 100 é muito, véi. Não tô brincando. Sem morrer nenhuma vez é difícil, mas... Valeu pelo sub, Luciano. É tipo... Não, não vai morrer, pô. Caralho, ele vai dar vintão no pixel. Tu falou pro Marquinhos, se conseguir eu descorrego sem sub. Matheus Brasil o nome dele. Matheus Brasil. Vai cobrar. Bora. Então toma, Chura. Vambora, esse aqui morreu. Esse aqui morreu. Olha o primeiro kill. Não tem ataque. Ai, ai, ai. Será que você completa? Na gasosa. Uuuu. Ai. Baaaaaau, caralho. Vambora, galera. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, acho que eu te matei. Mano, falta 99. Tô indo pro que te marquei. É 100 kill, mano. Só falta 99. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô indo, vai contando aí. Só 99 agora. Tem flash, não? Não, não tem, não tem, não tem. É você. Vai, mas... Ah, você não tem também, né? Olha o mid lá. Olha o mid lá. Vem pra cá, Dedica. Vem pra cá. Desirca, pra você o objetivo mudou, mano. É só não dar 100 kill pra cantar aí, né? É, que 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 que. Calma, nós brinca, nós brinca, nós brinca. Ai, que azar. Mata o coitado, mata o coitado. Relaxa, galera. Boa. Olha a galinha, olha a galinha. Boa, cara. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai escalar aqui, vai escalar aqui. Dá pra ir, dá pra ir. Tô esperando o coldar, ó. Mentira, véi. Ó, 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 ó. Ah, tá morto, tá morto. Sai, 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 sai. Ah, quer casta sem bala? Vai, é você, hein, é você. Pô, 4 e 96, mano. Boa, 96. Nossa! Ai, socorro, SOS, 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 SOS. Double buff. Meu Deus, eu tô vivo. Boa, caralho. 5 kill, galera. Meu Deus. Vai, vai, vai. Põe a cara, galinha, põe a cara. Ó, galinha, puxou. Não, porque ele me pedrou. Tô chegando, tô chegando. Ele tem mana pra ultar, será, véi? Tem, né? É 100 de mana, é 100 de mana. Beleza, beleza. Já vem aqui, já vem aqui, marquei, 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 marquei. Animo, deixa eu só puxar esse aqui que eu pego o 6. Ó, desir, ó, desir. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá mesmo, tá mesmo. Vou dar volta, vou dar volta, vou dar volta, vou dar volta. Vou dar volta. Minha Catarina, minha Catarina. Minha Catarina. Nossa, acho que eles vão fechar o 6, tá? Ah! O TP topa tentar chegar, mas não garanto, não. Vem ferrando. Foda-se! Alho, vamo, vamo! Mal fight, mal fight, mal fight. Faltou 90, 90, mano, 90. Mano, aqui eu vou bater, tem que ajudar o Shura lá, ó. 10% da meta já, galera. Hum, ali foi de... Casas Bahia, mano. Valeu, moleque. Valeu, joga muito, pô. Peguei, hein? Alguém tinha falado do Leicinho do Renatinho? Alguém tinha abrido o Bicão? Não, lembro. Ó, cai ali. O bonequinho é bom, cara. Falaram, ai, o Monozig é de Leicinho, Monozig é de Leicinho. Não, Leicinho é brabo, pô. Mano, Leicinho é tipo jogar futebol, mano. Já vem implementado no brasileiro, né? Ó pro resto. Não, é sério. Todo mundo sabe jogar de Leicinho. Mano, esse cara tá pedindo, hein? Ai, ai, ai. Ai, ai. Boa, Marcola. Ó, a gente pega, a gente pega isso aqui. Eu quero aproveitar também, véi. Bora, 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 bora. Sujeira, sujeira. Nossa! 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 Dá mais um daninho? Dá mais um daninho nele? Não dou, não dou. Calma, calma. Agora eu dou, agora eu dou. Vai, 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 vai. Uh, tá bom, tá bom, tá bom. Acho que ela te pega, né, véi? Esse boneco é estranho. Pega, 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 pega. O boneco é idiota. Olha isso, mano. Mas é bom a Catarina pegar aqui. O boneco é bom, galera. Pra eles terem uma confiança e não dar FF, tá ligado? 82, 82, mano. Sim, sim. Ô, quase 20, hein, véi? Pode crer. 20 é perto do 100. 20 é perto do 100. Vambora. Você mata, Renato. Você mata os dois. Desanima não, Renato. Mata os dois, acerta. Boa. Boa. Ah, o ratão original vai entender nada. Mano, pra quem que eu daria aqui, véi? Mano, pro Caim, será? Porque a Catarina tá forte. É, acho que eu tô Caim. Ah, dá uma trollada, dá uma trollada. Deixa o Galin morrer, deixa o Galin morrer. Deixa o Galin morrer. Mata não, mata não. Morre, Galin, morre, Galin. Mano, vou dar pro Twitch, vou dar pro Twitch, vou dar pro Twitch, mano. Morri de propósito no mídio. Por que morrer? É, tá ligado? Entendi, mano. Boa. Pai, Marquinhos, você tava... Eu acho que o Marquinhos queria pegar a kill, Zé. Não, não, não. Não, é pra não perder a brecha da kill, mano. Cês entenderam. Ah, tem que... É que cês vai de shutdown, eu não valo o shutdown, véi. Valo é foda. Qual é, Marquinhos? Pra onde, mano? Ah, eu acho que se matar, tá valendo. Bora, Valor. Ó, tem lá, tem dois lá. Tem, tem, bora, bora, bora. Ai, ai, morri também, ó. Pegou. Pegou, Dizinho. Abraça. Vamos com o Valorant depois, mano. Caralho, matou como? Vamos, Valorant depois. Galera, eu só queria informar que só falta 70 kills, mano. Não tá impossível. Caralho. Nossa, o cara perdeu o TFT, rapaziada. E aí? Ó o Rato Pilantra ali. Mano um WhatsApp nele. Ó, esse aqui do WhatsApp. Ele vai pra... Um. Ignitou, legal. Nossa. Ó, 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 ó. Na última da Katarina, Dizinho. Nice. É vocês, é vocês. Vai pro Renato, vai pro Renato. É você, irmão. É o caralho. Vixe, galera. Acho que mais... Ai, quase, quando teve outro. Renatinho, tudo na sua mão. Renatinho, tudo. Você matou, Renato. Tá bom, Katarina. Nós fedou os caras um pouco aí. Já fedo, já fedo. Agora nós não precisamos fedar mais, não, hein. Aí, agora... Aí, o Caim morreu pro Gromp. Pegou. Renatinho! Pula, matou Gromp. Caralho, Renatinho tem esse lecinho, mano. Caralho, ele ainda deu uma esperada. É natural, mano. É natural. Você não é esperadinha de cachorro, mano. É natural. É natural. Safado, filho. Eu chego, tá? Ah, dá, dá, dá. Acho que o Malpite zap zap tem ult. Rola teu ult. O Malpite tá chegando. Nossa, Zé. Ah, mano. Logo eu, Zé. Logo eu, Zé da Goiaba. Boa. Já pega aqui, ó. Vou guardar ult pra Katarina, mano. Marquinha chegou. Marquinha chegou. Marquinha chegou. Acabou. Aí, Cidzic. Jogou muito, Zé. Galera, metade completo, tá? Que homem aqui. Ai. É isso. Mata esse seu DB. Ele tá sem ult, Marquinha. Boa, mano. Caralho, viado. Eu quis matar ele. Essa foi boa, né? Essa foi boa. Pera. Eita porra, velho. Hum, quase que eu peguei ele. Pô, ele deve ter R, hein? O cara do WhatsApp. Ixi, perdi o R. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Só metade, galera. Vai, vai. Tem que dar. Só metade. Não leva a torre. Opa, pegou. Fazer loucura, hein? Quem que tá aqui comigo? De maluco. Eu tô mentindo. 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 Vem, vem, vem. Outra loucura. Outra loucura aqui, ó. Para não, para não. Peguei, pegou. Ixi. Pegou ali, que maluco. Pegou ali. Não chego aí. Eu não chego aí. É. Beleza. O bom é matar. Se estiver matando, vambora. Pra dar confiança agora. Pra dar confiança pra eles. Morre um pouquinho. Nossa, Galinho. Nossa, Galinho. Nossa, Galinho. Dá um chutezinho. Dá um chutezinho. Caralho. 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 Eu aprendi. O que vocês acham? Tipo assim, o Renatinho já pegou as 20 dele. É verdade, hein. Tem que dar umas canas pro Guerreiro. Todo mundo tem que pegar a 20. Ai, o Galinho, Tati. O que você fala aí se o Sinais tá com 3 e 4 kills? Nossa, velho. O chat decide, mano. O chat decide, mano. Esse dragão tem que ser nossa, porra. Você só não pode pegar a alma, né? Daí vai ficar 3 drakes de vento, 3 de 4, cara. Caralho, foi rolado. Ó, matou, matou, pô. Ó, eu tô com 14, hein. Valeu, Dave. Obrigado pelos 4 meses, viu. Pô, bora que tá mais uns aqui pra nós, mano. 3 kills pra nós, mano. Nossa, uma faixa aqui. Ai, eu errei ele. Nossa, Renatinho. Vaza, 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 vaza. Ih, vai ser Baron, hein, mano. Alguém ficou low? Tá bom, tá bom. Barão é bom, mas só segura aí. Todo mundo low. Tô fudido. Aham, tô escudido. Que isso, que isso? Tá escondidinho. Ahhhh, galera, perdeu. Baron não tem problema, mano. Caralho, vocês não eram dessa, mano. Playstation 1, velho. Vamos pegar sempre a Katarina primeiro, que é GG. Vamos, vamos. Fique com muito, pode ser, pode ser. Valeu, mestias. Um cara que admiro muito. Opa, dela mesmo. É nóis, lindão. Valeu pelo resub, viu, pai. Eu acho que a Katarina vai fazer um V9, galera. Usa tudo nela, mano. Usa tudo nela. Nossa, acho que ele fudeu, Zé. Usa tudo nela, usa tudo nela. Relaxa, relaxa, relaxa. Pô, galera, 100 kills. Fudeu, fudeu. Vai Renatinho. Calma, só falta 40. Vai Renato, vai Renato, vai Renato. Vai Renato, vai Renato, vai Renato. Mano. Boa. Ó o Caim, Renato. Chegou o Caim. Me ajuda. Esse Caim tá fraco, esse Caim tá fraco, esse Caim tá fraco. Uai, eu morri de quê? Ah, dá pra gente. Beleza, beleza. 40 kills, 40 kills, mano. Ó, quem tá comigo, Galinho? Cuidado, tá só vocês dois, tá só vocês dois. É só do Galinho mesmo, fi. Aê, ó. Boa. Valeu por deixar kill. Pô, dois tão aqui, ó. É nóis. Boa, boa, tô metendo o pé, D e B. Tem que surpreender os caras pra matar agora, velho, senão vai ser difícil, tem que surpreender. Mano, sabe o que que é o pior, chora. Eu tenho medo que eles sabem muito. Os caras sabem que eles sabem. Calma, calma, vamos dar uma chance, vamos dar uma chance. Isso que é foda, velho. Vamos lá, nem lá pisaram no mato. Os Catarina não sabem não, hein. Os caras nem entram aqui, olha lá. Não sabem, não. Deve tá só pingando, tá ligado? Sabe não, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tá bom, tá bom. Não sabe é nóis, pô. Volta, volta, volta. Será que eu não tenho gelo na torre? Eu vou me curar, vou me curar lá. Calma, calma, Marquinhos. Dei um gano ali, velho. Ele fica ali, galera. Pera aí, pera aí, Renatinho. Tem o caralho, menor. Ele tem, ele tem gelo, ele tem gelo, ele tem gelo. Só limpa, limpa. Nossa, mano. Caralho, Renatinho, o caralho. Beleza. Galera, falta 30, falta 30. Caralho, agora vamos farmar de ângulo, galera, farmar de ângulo. Puxa de levinho, puxa de levinho. Puxa de levinho, puxa de levinho. Foda que 31 a kill nesse ponto do jogo é difícil, velho. É coisa de matriz, né, ligado? A gente tinha 20, eu acho, tá ligado? Não, mano, tem que jogar na sujeira aqui na jungle dele. Fica aí, fica aí, fica aqui, ó. Mano, joga na sujeira vocês sem eu, sem eu, e nem fala, tá ligado? Falaram pra eu tampar o mapa, mano, eu vou fazer isso, pera aí. Fala baixinho, tem que falar baixinho, a gente tem que falar baixinho. Revisão? Aqui, aqui, aqui atrás, aqui atrás. Fala baixinho. Pra galera que tá assistindo no YouTube, falta 31 kills, hein. Calma, calma, calma. Calma, vai, midi, midi, vai, midi, vai, 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 vai. Uma fight, uma fight, uma fight, uma fight. Cuidado com a Katarina, cuidado com a Katarina. Pessoal, vai ficar sem flash sem ult, mano. Mexe daqui, mexe daqui, mexe daqui. Boa, galera. Apagate, apagate. Peguei o Liso, peguei o Liso aqui. Aqui, aqui, aqui. Agatarina, 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 agatarina. É isso, é isso. Agatarina, agatarina. É isso, equipe, é que... Equipe, gão, equipe, gão. Beleza. Beleza. Dragão, 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 dragão vai ajudar nós. Faz o Drake aí, faz o Drake aí. Dragão e kill top, fi. Ah, cê ia sair, cê ia sair. Cê ia sair, cê ia sair. Cê ia sair, cê ia sair. Ah, ia dar um R. Aqui, ó. Peguei, ai. Nossa, se pega eu ia. Não pegou. Eita porra. Eita porra. Volta, volta, volta. Vai dar ruim, volta aqui, vai dar ruim. Volta, volta, volta. Pezinho, 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 pezinho. Vitor, pezinho. Vai, 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 Nath, vai, Nath. Vai, Nath, vai, Nath. Traz pra cá, cara. Traz pra cá. Aqui, 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 Kuki. Aqui, Kuki. Nossa. Que barão, galera. Fica perto dele. Se a gente morrer. Valeu, Teteu. Obrigado pelo sub, pai. É você, Dzek. É você, Dzek. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai, vai, no zap. Caralho, Galinho chegou. Nice, mano. Bora, bora. Beleza. Tocou, tocou pro amigo, tocou. Caralho. Caralho. Eu não queria, eu não queria. Ah, isso, boa. Era cinco esse, mano. Já são quatro, velho. 21, velho. 21, galera. O Smash tá acessando, mano. Como é que é? Mano. Será que vale a pena, mano? 50 e 50, velho. Eu tenho TDAH, mano. Vou... Vale, vale, vale. Ixi, vale ou não vale, velho? Vale ou não vale? Ó, pera, pera, pera. Boa. Ou será que a gente só baita a luta? Calma. Ó, a Catarina aqui, Catarina aqui. Acho que pesta esse bar e a gente baita a luta. Deixei a Catarina fudida, deixei fudida. Valeu pelo sub, Paulão. Ó o Twitch, galera. Ó o Twitch. Caralho, tamo fudido. Não, tamo não. Tamo não, tamo não. Mata a Catarina, mata a Catarina aqui. Vai, Marquinhos. Vai, Marquinhos. Não tenho meios, não tenho meios, velho. Rala, 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 rala. 15, 15, tá suave. Faz o drag lá, Marquinhos. Olha lá. Caralho, viado. Pera aí. Caralho. Boa, mano. Que útil. Ó, mas que lentidão, velho. Caralho. Ele não faz sozinho, ele não faz sozinho. Caralho, velho. Ai, menor. Nossa. Meu irmão tá suando, velho. Que que é isso, cara? 14, mano. 14, mano. 14, hein. Ó, eu to pelos acessos aqui, mano. Mano, é aquilo. É só jogar na sujeira, na diago dos caras. Sempre vai entrar um Otário. Oh, Catarina, Catarina. O Otário é eu. 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 O Otário é ele. 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 Catarina, sem nada. Tô longe, tô longe. Tô longe, troca. Cuidado, cuidador. Cuidado, cuidador. Puta merda. Tô indo no Shura. Ai, 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 ai. Ai. Calma, galera. Cuidado, mano. Cuidado. Boa. Não consegui pegar o Otário. Ficou fudindo, Ratão! Pera aí. Roba Django, roba Django. Caralho. Ó, ó, ó. Peguei, peguei. Meu Deus, eu errei. Beleza. Dois ace, mano. Dois ace, mano. Dois ace, mano. Vambora, vambora. Dez, dez, dez. Caralho. Acho que tá demorando pra nascer, mano. 70 segundos. Nossa, eu pensei numa sacanagem das grandes. Mas eu não vou nem falar. A gente só não pode trollar, velho. A gente só não pode trollar. E morrer geral. É verdade. Paletora é meio ruim, né? Ah. Ah. Bate, bate, bate. Calma, calma, calma. Cuidado, cuidado. Vem montando, vem montando, vem montando. Tá perigoso, tá perigoso, tá perigoso, tá perigoso, tá perigoso. Tá muito perigoso. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. 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 Beleza, galera. Puxa, sai do ace, sai do ace. Vai nascer o dragão, vai nascer o dragão. Mais um ace. Agora, né, pra pegar o dragão. Caralho, véi. Ó o Pedro, o Pedro apostou na derrota e ele falou, meu Deus, eu vou perder pra uma odd de 0,0001. Caralho, tava assim a odd, véi. Cara, compra a Elixir aí. Fazer uma mandíbula, véi. Vai acessando. É agora, mano. Final da Copa do Mundo. Olha aí, olha aí, olha aí. W no Malfit aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, tô louco. Corre pra cá, vai. Pô, tem o Aave Midian aí, mano. Chupou a rola. Nossa, é. Fudeu o Goizinho, chupou a rola. Sai, sai, sai. Fudeu, fudeu. A Wave, a Wave, a Wave. Wave, Wave, Meet, Wave, Meet. Dá bem, dá bem, dá bem. Não luta, não luta, por favor, não luta. Mano, fudeu, véi. Fudeu, fudeu. Ai, guima a torre, guima a torre, guima a torre. Joga aqui, ó. Ai, fudeu, meu Deus. Meu Deus, véi. Chupou a rola. Não, não, não. Caralho. Luta, 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 luta. Eu fico o que nele? Pelo amor de Deus, luta. É agora, é agora. Tô aqui, eu tô aqui, galera. Meu Deus. Ele atingiu. Ele atingiu. Para de falar, mano. Por favor, não fico comigo. Agora não é momento, mano. Meu Deus, véi. Não, galera. Acabou os milho. Acabou os milho. Acabou os milho. Acabou os milho. Fiquei fudido, mano. Caralho. Meu Deus, galera. O que você fez? O que você fez, irmão? O que você fez? Mano, aqui a porra do time acabou, velho. Aqui a porra do time acabou. Mano, não, 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 não. Ele não aceitava isso, mano. Ele não aceitava o que, irmão? Foi você, pô. Eu acho que ela também tem a dano, lol, mano. Meu Deus do céu. O cara apostou na odd 0,001, mano. Contra ela, né? Ele vai ganhar tudo, véi. Meu Deus, véi. Mano, por duas kills. Quase, véi. Foram quantos minutos de jogo, véi? 53, véi. 53, véi. Uma hora de jogo, mano. Caralho, eu tô passando mal, mano. E aí